Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma rosinha em on stroke. Os materiais que eu vou começar a usar aqui é uma ginta primária da DecorFizz e rosa PB, TVA Cintilante, Corfizz. E esse é o 321, número 2 da pirâmide. Eu vou começar a fazer a matização. Eu vou começar aqui a fazer duas virgulazinhas. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, porém é duas de um lado e uma pro outro. Prontinho. Agora é só repassar, passar a segunda de mão. Música Sempre preencher o meio que fica ali. Música E eu vou esperar secar. Enquanto seca, eu vou pegar aqui o meu pincel menor. Vou usar o verde músculo da DecorFizz com o amarelo BB, PVA Cintilante, Corfizz. O pincel menor que eu vou usar aqui é o 383 12-0 da Keramik. Ele é bem menor. E vamos fazer a matização das duas cores. Música E vocês já vão entender porque eu deixei esse espaço entre umas vírgulas e a outra. Música E vocês já vão entender porque eu deixei esse espaço entre vocês. Agora eu vou pegar, fazer a matização do magenta primário, dessa vez com o branco. Música Música O branco é da PVA Cintilante também. Música Agora entre meia essas vírgulas aqui eu vou fazer o meu botãozinho. Música 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 E agora eu vou pegar novamente a lavar o meu pincel. Música Música Aqui eu vou fazer o meu pincel. Música 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 O chanfrado, ele facilita, ele pode ser feito também esse processo com peça-chato, porém, o chanfrado, ele dá o efeito de caimento melhor. Ele auxilia no processo, ele fica bem mais fácil pra puxar essas virgulazinhas. Mas, pode ser feito também com o pincel chato, tá? Dessa forma. Aí, é só passar mais uma de mão. Feito isso, eu vou pegar, fazer a matização aqui, então, do magenta primário e do amarelo bebê. E a gente vai consertar, puxar um pouquinho pra dentro aqui a parte branca. Você levantar a parte de trás do pincel e puxar só com a branca, tá? Só dar uma reforçada aqui nesse traço de cima da nossa decoração. E aqui dentro eu faço o preenchimento, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a parte aí das virgulazinhas. Pra fazer... as virgulazinhas não, as dobras. Pra fazer a dobrinha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou usar o próprio rosa bebê. Vou dar uma diluída nesse rosa bebê aqui. Eu vou pegar um pincel que é um pouco mais fino pra facilitar. O pincel que eu vou usar aqui é o 755 10 barazeiro da Keramik, adaptado. E aqui que tá levemente diluído, então, eu vou pegar, só encostar e puxar. Vamos fazer levemente umas dobrinhas. Dessa forma. O pincel que eu vou usar aqui é o pincel. O pincel que eu vou usar aqui é o pincel. Prontinho, dessa forma aí. Eu vou pegar também só um pouquinho lá no branco, tá? No meu branco cintilante. Vou dar uma diluída aqui na minha almofadinha mesmo, com o próprio filete. E eu só vou fazendo um leve reforço aqui no meu contorno. Dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui com o meu filete pra preenchimento. amarelo, amarelo bebê. E vou começar a pingar pinguinhas de tinta bem próximos um do outro. Tá ficando bem linda a nossa decoração, não? Se vocês já estão gostando dessa decoração, não se esqueça de deixar o joinha de vocês, tá? E se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, pra eu não perder nenhum vídeo que vai ter por aqui. Sempre que eu posso, eu tô trazendo novos conteúdos pra vocês. E ainda, gente, dá tempo. É o penúltimo dia aí pra se inscrever no mini cursinho de adesivos de unha, ateliê Mons e Fada. São cinco decorações lindíssimas, passo a passo. Aula bem explicativa, demonstrado na íntegra. Assistência via WhatsApp. As videoaulas, modo privado, por acesso por tempo indeterminado, tá? Vocês podem acessar quantas vezes e até quando vocês quiserem. E mais três aulas bônus, tudo isso no valor de R$15,00. A tinta que eu tô usando é a mesma de sempre, tá? É aquela que eu já mostrei aqui no canal. A tinta PVada da Ayara. Porém, eu usei o Coranto Xadrez Marrom pra diluir ela um pouquinho. E pra finalizar, a gente vai colocando uma margaritinha bem linda, que vai dar um toque especial aí na nossa decoração. Eu vou pegar aqui a minha tinta. A tinta que eu uso aqui é da Nature Colors, ela tá diluída. Pincel, eu vou usar aqui um de margarita, tá? Esse daqui é de nove pétalas. E vocês encontram eu e com a Stephanie Max. Vou deixar o link do contato dela na descrição. E agora, a gente vai finalizar, então, com as nossas pedrinhas. Eu vou pegar aqui a caneta pra base. A base que eu tô usando aqui é a setim da Arte Capricho. E vou caprichar aqui nos estrazes barovski. Pra colar ali na florzinha, eu vou usar esse aqui, que é um rosê furta-cor. Essas pedrarias vocês encontram no meu catálogo. Vou deixar o link na descrição, na Instabil. Ou vocês podem me chamar direto no WhatsApp. Gente, que luxo! Lindo demais, né? Pra fazer o miolinho das margaritas, eu escolhi o dome 1.5 milímetro durado. E tá prontinha a nossa decoração. Olha só que linda essa decoração e que brilho que é essas pedras, gente. Olha só! Depois é só finalizar com a base, tá? A base que eu uso pra finalizar é esse brilho da Arte Capricho. Não vou finalizar agora, porque a tinta lá tá molhada ainda, tá? Eu espero secar bem a tinta. Pra não correr o risco de sair arrastando e a pedrinha também não for arrastada, tá? Então, é isso. Tem um brilho excelente essas tintas da PVA Cintilante. Eu gosto bastante de usar. E se vocês têm interesse no mini cursinho, é só me chamar no WhatsApp. O link tá na descrição. E aí, vocês podem escolher a forma melhor de pagamento. Eu saí do Via Pix, transferência e depósito, tá, gente? Então, são últimas vagas aí. O curso começa dia 12 de abril, agora segunda-feira. Mas ainda dá tempo de vocês entrarem. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!